Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que está sempre com você por aqui, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte ao motor. Esse é um conteúdo do site f1mania.net. Você pode aproveitar para entrar lá também, para ficar ligado em tudo o que está rolando. Pode aproveitar para baixar o nosso aplicativo também. E claro, seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site f1mania. Beleza? Muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia! Tudo beleza? Fala, pessoal! Retornando aí, né, Garcia? Fiquei semana passada, afastado aí. Uma dor de garganta, uma amigalite aqui tremenda, cara. Senti muitas saudades de estar aqui com você, com todo mundo, mas estamos de volta aí, né? Uma semana propícia, porque agora sim, Garcia. Essa semana sim, temos então, Fórmula 1 lá no fim de semana, grande prêmio do Azerbaijão. Mas no primeiro bloco, Garcia, a gente vai falar aqui de outra coisa, né? Porque agora, segundo uma jornalista aí, Garcia. A proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media, poderia comprar a Indy, né? A categoria norte-americana aí, muito famosa, de monopostos. Isso que a gente vai falar no primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar aqui sobre, ainda, né, daquele acidente do Guanaju lá de 2022. A gente teve alterações ali em Silverstone. Então, um pouco sobre segurança da Fórmula 1 aqui, da Fórmula 1 no segundo bloco. Para fechar as rapidinhas, Garcia, aí tem Lando Norris, tem Nikita Mazepin, né? Voltando aí aos destaques, né? Tem a Fórmula 1, né? Agora, comentando novamente sobre aqueles problemas de ar sujo, algo que vem afetando bastante a Fórmula 1. E, para fechar, né? O ex-presidente da FIA, então, o Mohamed Ben-Soulayem, Garcia. Deu seu apoio aí para a mudança no formato das corridas de sprint, Garcia. Boa, perfeita. É sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. O podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, para a gente começar essa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto, né? Aqui nessa segundona, né? A gente começa falando sobre... Não, não, o certo não é falar fusão de categorias porque isso não deve estar no horizonte, não. Mas a Liberty Media, que é a empresa que é a proprietária da Fórmula 1, estaria em... Condicional, tá, gente? Estaria em negociações para comprar a IndyCar e aí transformar ela numa espécie de categoria ponte para a Fórmula 1, vamos dizer assim, né? A IndyCar, ela é do Roger Penske, né? Ela é a principal categoria de Fórmula dos Estados Unidos também, a organizadora das 500 milhas de Indianápolis aí. E a gente sabe, né? É uma categoria... Não é exclusivamente, mas ela é fortemente americana, né? A Indy já rodou o mundo, Japão, Alemanha, Brasil... Mas ela é concentrada e sempre foi ali na América do Norte, né? Então, tem alguma coisinha ali no Canadá, tem alguma coisinha no México, né? Mas o foco da Fórmula Indy é Estados Unidos sempre, né? E a Fórmula 1, por sua vez, ela vem para realizar uma terceira corrida nos Estados Unidos nesse ano de 2023. Então, a gente tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos, tem o Grande Prêmio de Miami, que vai acontecer logo mais aqui, inclusive. E depois a gente vai ter o Grande Prêmio de Las Vegas também. E todo esse investimento faz com que as pessoas já acreditem que isso possa acontecer, né? Então, o Peter Windsor já especulou que é possível que isso aconteça, né? E caso isso aconteça, aí é coisa que algumas pessoas vão ficar até chateadas, né? Talvez a Indycar se afaste um pouquinho dos circuitos ovais, né? Construa mais circuitos para as ruas e que o design dos carros da Fórmula Indy seria um pouquinho mais alinhado com o design dos carros de Fórmula 1, né? Então, o Windsor falou assim, uma das coisas que a Liberty Media está olhando no momento é comprar, indicar e transformar efetivamente uma categoria americana para alimentar a Fórmula 1, né? E aí ele falou assim, ah, a gente não sabe exatamente como isso aconteceria, talvez se livrasse dos ovais, enfim. E talvez por isso, ele até especula, né? Talvez seja por isso que o Zac Brown, que é o CEO da McLaren, esteja lá e tal. Ele falou assim, essa ideia estaria circulando segundo o Peter Windsor, Gavinho. Olha, Garcia, é uma baita ideia, né? Pelo menos no papel, assim, faz muito sentido você ter ali, hoje a Indy é onde concentra, dá para dizer que os melhores pilotos de monopostos americanos estão correndo na Indy, né, Garcia? A gente tem agora algumas, o Sargent vindo para a Fórmula 1, enfim, a Fórmula 1, até, né? Os norte-americanos têm tentado ali, digamos que, furar essa bolha da Indy, mas hoje é uma categoria muito competitiva, em alto nível. Eu acho que, assim, eu divido, né, muito bem a Indy da Fórmula 1, e, né, eu acho que a Indy é muito mais purista, é uma corrida mais pura ali, né, Garcia? A Fórmula 1, a gente tem a tecnologia agindo muito, mas é algo que poderia, por exemplo, já na Fórmula 2 não é tão assim, né? Na Fórmula 2, que é acesso à Fórmula 1, é, claro, o carro, ele já é feito, aliás, é pensado em ser um carro escola para a Fórmula 1, mas eu acho que dá para comparar um pouco com a Indy, talvez esse lance de corrida por corrida, né, Garcia? De nem tanto só o carro ser valorizado, então, nesse quesito, acho que a IndyCar já faz muito bem o papel. Agora, o outro ponto importante realmente seria abolir aí os ovais, né, Garcia? E aí eu acho que faz muito sentido, cara, né? E aí me perdoem quem gosta da IndyCar, porque eu tenho certeza que não vai concordar comigo, né, Garcia? O pessoal gosta muito dos ovais, mas hoje você vê, por exemplo, uma corrida da IndyCar no oval, cara, é praticamente vazio, né? Não tem público para assistir, Garcia, nos Estados Unidos, né? Muito raras corridas, né? A Indy 500, mas muitas corridas do campeonato você vê ali para ninguém, né? Então, parece que o norte-americano também não compra tanto a ideia, principalmente se a gente comparar com a Nascar, né? Ontem a gente teve Taladega 500 lá e, cara, o que era aquilo, né? O que era que não cabia mais uma agulha ali dentro das pessoas, né? Então, nesse momento parece que, assim, parece não, é evidente. A categoria preferida pelos americanos, mesmo em termos de ovais, acaba sendo a Nascar, né? Então, fica ali a Indy meio que jogada a escanteio, Garcia, porque não tem tanto um apelo e ela também, hoje em dia, não tem preparado tanto. Então, poderia ser um incremento muito bacana para a Indy, para o campeonato da Indy também, você ter ali como um suporte para novos pilotos, né? Que queiram chegar à Fórmula 1, a gente está falando aqui de Fórmula 1, né? E fora que você também daria condições, porque dos americanos chegarem, né? Mais condições, Garcia, porque hoje a gente vê ali, é limitado, tem um ou outro norte-americano ali na Fórmula 2, na Fórmula 3. Agora, se você pega a Indy como uma categoria escola lotada ali de norte-americanos, a tendência é que, rapidamente, você tenha um piloto norte-americano, né? Não sei, posso estar falando besteira, mas assim, ocupando um lugar favorável no grid, que a gente sabe, é o objetivo da Limit Media, né? Popularizar o esporte lá nos Estados Unidos, e para ser muito popular, ele tem que ter um americano ali brigando por pólios, pelo menos, né, Garcia? É, 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 parece a grande ferramenta, o grande instrumento para se levar um piloto americano para a Fórmula 1 hoje em dia, com um pouquinho mais de força, assim, né? A McLaren já está lá, como a gente sabe, né? Acho que por isso até o Peter Winsor fez questão de citar o Zac Brown, que é um cara super envolvido nessas questões também. E, assim, eu só ficaria com uma certa dúvida, assim, o que a Fórmula 1 faria para reorganizar, né? Fórmula 2, Fórmula 3, ela teria muita coisa para organizar, embora, é claro, a Fórmula Indy, a gente sabe que ela não está ali sob o guarda-chuva da FIA, como estão, Fórmula 2, 3, 4, né? Seria meio que uma série americana da Fórmula 2, não sei. Quando ele fala que a Fórmula Indy pode se afastar dos ovais, eu fico pensando o que se faria também com as 500 milhas de Indianápolis, né? E se criaria-se outra série de carros monopostos para correr nos Estados Unidos, aí sim, para ter a Indy 500, não sei ao certo. Fico pensando, fico com uma certa dúvida, inclusive, porque talvez a corrida isoladamente não funcione tão bem. Se não tiver um campeonato ali por trás da Indy 500, talvez ela não funcione tão bem, assim como foi nos tempos de IRL, que era um campeonato fraco, vamos dizer. Sim, era fraco, né? Não vou medir palavras aqui não. IRL era um campeonato muito fraco, que era a Indy Racing League, assim como a Champ Car lá, que era uma kart também, era um campeonato fraco. Enfim, quando as duas se dividiram, todo mundo saiu perdendo. E então eu fico com essa dúvida. Eu queria saber muito, assim, qual seria o destino da Indy 500 nesse caso, né? É, e são dois produtos, porque hoje, Garcia, né, sendo assim, a gente abrindo a Indy Car, você tem uma cadeia que vive para a Indy Car também, né? A realidade é essa, né? A gente tem vários brasileiros aqui, por exemplo, vou usar um exemplo agora que está na boca de todo mundo aí, o Nicolas Giafone, né? Que saiu agora, a gente já tem o Kiko Porto lá também, correndo, com as categorias de base da Indy, mas o grande objetivo dele nesse momento é correr na Indy, cara, né? Então você tem um ecossistema ali, Indy Car, que funciona também, né? Os pilotos chegando nas categorias lá de acesso, na própria USF 2000, aí depois corre na Indy Lights, né? Hoje é Indy Lights ainda, Garcia? Às vezes essas nomenclaturas me fecham tantas. É, eu acho que é Indy Lights ainda. Enfim, a gente tem a categoria lá que é entre essa USF e a Indy, então você tem um ecossistema, né, que parece que meio que cairia por terra também com essa nova, caso isso venha a acontecer, né, Garcia, também, todo o ecossistema da Indy me parece que meio que cairia por terra, não sei, porque aí seria muito mais difícil, ou então seria um caminho também, né, Garcia, ó, entra no USF 2000, porque aí vai pra Indy Lights, e se tiver o nome certo, né, e depois da Indy Lights vai pra Indy, e aí tem a chance de correr pra Fórmula 1, né? Hoje você tem meio que exclusivamente a Europa como um caminho pra Fórmula 1, então poderia ser isso também, né, você tem a Europa e tem o caminho das Américas também. Exato, é isso. Bom, o Stefano Domenicali, inclusive, ele já teve que responder essa semana sobre a possibilidade das três corridas nos Estados Unidos se canibalizarem entre si, né, tipo, uma engolia a outra e tal, e uma delas acabar tendo, sei lá, sofrendo com um certo fracasso, vamos dizer assim, né, e aí ele falou que não, que ele não acredita que isso deva acontecer, né, ele falou que cada uma das três corridas tem uma característica diferente, uma abordagem cultural diferente, qualidade, segmentação diferente de fãs, né, ele falou assim, parece até que a gente esquece que há um pouco tempo a gente se questionava se a gente devia ficar mesmo nos Estados Unidos, se era o mercado que a gente queria, e graças à nossa teimosia estamos aqui, tivemos duas corridas por ano, corridas por ano, e nesse ano vamos adicionar mais uma, então a gente tá chegando lá, as três corridas não devem se canibalizar porque é tudo diferente, não há problema nisso, né, também acho que não, mas é a Fórmula 1 virando cada vez mais Estados Unidos, né? É, num primeiro momento não, né, Garcia, não sei, porque a gente tem, na verdade, esse problema de um calendário muito longo, a gente tem essa dúvida se a Fórmula 1 vai continuar sendo relevante, até tirando Estados Unidos, né, Garcia, muitas corridas, todo final de semana com corrida, é um temor, né, se o apelo vai continuar sendo alto, se as pessoas vão continuar acompanhando mesmo com tanto final de semana assim, né, então já é uma preocupação geral com o campeonato em si, né, e aí falando dos Estados Unidos, que são três, três corridas é bastante coisa, né, cara, se a gente pensar no Brasil, vamos tentar trazer aqui para o Brasil, que é um país muito grande também, daria para você realizar três corridas aqui com lotação de público, né, Garcia, eu arriscaria dizer que sim, então parece que num primeiro momento é a mesma coisa dos Estados Unidos, né, você vai correr em Miami, ali na Califórnia, depois você vai correr no Texas, depois você vai correr lá no Alto, né, em Las Vegas, ali já, para Nova York, então você tem até três regiões muito distintas, então num primeiro momento parece que eles não vão se, né, se degladiar, agora se isso vai continuar por muitos anos, né, Garcia, é uma dúvida, né, se a própria Fórmula 1, não sei, a gente tem dúvida se vai continuar sendo relevante com tantas corridas, quem dirá nos Estados Unidos, então eu acho que num primeiro momento é sucesso, agora se vai perdurar esse sucesso, é muito em conta, vai muito em direção às corridas, eu acho, né, Garcia, porque aquele ambiente gourmet que a gente criou aqui, a gente vai ver em Miami e vai ver também em Las Vegas, né, eu não sei quanto tempo que se sustenta isso, né, eu acho que quando a gente tem uma corrida mesmo rolando, e aí a corrida é boa, é uma coisa, né, agora quando você tem um apelo claramente ali para o ambiente, vou dizer isso, que na minha visão ainda é isso, tá, Garcia, Miami ainda é uma corrida ali, a última, a primeira, né, e única corrida que a gente teve em Miami, eu odiei, vou ser sincero aqui, né, eu achei muito fraco a corrida, foi uma corrida muito fraca, não atendeu as expectativas, Las Vegas tem um apelo grande, eles vão fazer ali no meio da cidade, etc, mas eu quero saber se em termos de corrida vai ser bom também, né, Garcia, porque se não for, cara, então esse ambiente gourmet uma hora cansa, então acho que a preocupação é essa, né, será que essas corridas serão boas, e se forem boas, ok, agora se não, quanto tempo que, né, elas vão durar aí apenas por serem Las Vegas, apenas por serem em Miami, né, Garcia, essa dúvida, nesse momento a gente tem, a gente vai responder até agora aí, já tem maio, já tem o GP de Miami, vai dar uma boa ideia também, uma outra ideia, mas eu tô meio cético a isso, eu não sei se essas corridas nos Estados Unidos vão fornecer corridas boas pra gente, o que, né, cota a gente vê corridas boas, né, dadas proporções ali, cota tem boas corridas, tomara que Miami e Las Vegas também proporcionem, aí é vida longa, se não, Garcia, se não for, Garcia, pra mim já pode tirar no que vem também, não vai fazer falta nenhuma. Boa, até pro público americano, mas é isso, bom, falamos aqui sobre a Fórmula 1 e os Estados Unidos mais um pouquinho, e a gente parte aqui agora pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira, pra gente começar muito bem a nossa edição de hoje, pra gente seguir muito bem com a nossa edição de hoje por aqui, né, e, Gavi, todo mundo lembra, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, claro, com uma certa proximidade, lembra do acidente do Guan e o Joe no Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado, né, em Silverstone e tal, né, ele acabou tocado pelo Russell, foi catapultado ali na área de Brita, foi pra cima da barreira de pneus, eu parava lá na tela de proteção, enfim, perdeu até o Santo Antônio do carro, enfim, o Joe ficou bem, né, mas foi uma cena muito forte, aquelas cenas que quando o acidente acontece e a Fia evita, e a Fon evita mostrar, né, a gente já fica assustado, foi um desses acidentes e tal, enfim. E agora, Silverstone anunciou mudanças pra evitar esse tipo de acidente, pra evitar que aconteça alguma coisa parecida, tá, então, a área de cascalho ali de Pedra Brita, que fica próxima da Curva 1, antes ela tinha 45 metros de comprimento, e agora ela foi reduzida, né, então o trecho de asfalto agora, ele é um pouquinho maior, pra que possa facilitar a desaceleração do carro, né, sem que ele seja catapultado por estar em uma velocidade muito alta, né, então o Stuart Pringle, que é o diretor lá do Circuito de Silverstone, disse que foi feito um trabalho muito grande nesse inverno, né, ele falou que agora tem esse trecho de asfalto, em vez de cascalho, que deve evitar que isso aconteça coisas parecidas, Gabi. Perci, a segurança, né, a gente tá falando de segurança da Fórmula 1, acho que nunca é demais, nunca é demais, realmente ali, né, agora a gente tem passado aí já quase um ano, né, do incidente, então a gente vê as mudanças acontecerem, né, a Fórmula 1 acaba inevitável isso, né, agindo um pouco depois o problema, até porque a gente, são tantos problemas, né, Garcia, que não dá pra imaginar exatamente onde tudo vai acontecer, mas como a gente tem batido em cima aqui, o importante é realmente, depois que evidenciou ali, né, um problema, uma falha, que foi muito recondicionar a Austrália esse ano, então você tem que trabalhar pra corrigir isso, né, e realmente aquela área de brita da Curva 1, ela era logo ali que acabava, e assim, né, você vai falar, poxa, mas fisicamente poderiam ter imaginado que se um carro entrasse ali, só que fisicamente, se você começar a colocar isso em todos os lugares, Garcia, fica um negócio sem tamanho pra alterar, né, onde a gente vai, então assim, quantos problemas vão aparecer na Fórmula 1 vai agindo, eu acho que esse é o caminho, e ali, de novo, voltando, essa área de escape realmente era uma área muito grande, né, e a gente tem visto a redução disso, dessas áreas colocando um pouco mais de asfalto, tem sido mais seguro até pros pilotos do que com a brita, antigamente acreditava-se que a brita ali era muito segura, né, Garcia, porque segurava o carro, etc e tal, e isso tem perdido espaço, então, pra essas áreas de asfalto, os famosos estacionamentos lá, né, Garcia, de supermercado, que o Total Wolf criticou muito, mas tem se mostrado uma solução mais eficaz no sistema de segurança, principalmente quando um piloto tá ali, né, assim, a ver navios, né, não tem muito mais como agir, né, então ele depende muito das características de segurança do circuito, vai resolver esse ponto especificamente, né, Garcia, então é isso, nesse momento, ok, mas Silverstone, como outras pistas, eu falei da Austrália, então a gente tem agora aquele problema lá da curva do Alexander Albon, que ele voltou em T, né, por pouco o Huckenberg não bateu nele, então mais um problema que certamente a Fórmula 1 deve anunciar medidas também com relação a isso, Garcia, não digo nesse próximo mês, né, mas no próximo ano, então é isso, a Fórmula 1 vai trabalhando, aqui é o trabalho de formiguinha, né, conforme as coisas vão aparecendo, a Fórmula 1 vai trabalhando, lembrando que pra esse ano a gente já teve também mudanças ali no Halo, no próprio Santo Antônio, ele foi um redesign ali pra evitar que novos acidentes, novos acidentes não, né, um acidente pode acontecer, mas que não tenha danos tão grandiosos quanto foi no acidente do Uzu, que poderia ter vitimado o chinês, né, Garcia? É, é isso, inclusive o próprio Stuart Pringle, ele foi perguntado sobre a Liberty Media organizando, já que a gente falou aqui, saindo um pouquinho só do assunto, mas é que a gente acabou de falar sobre as corridas nos Estados Unidos, né, Gavi? E o próprio Stuart Pringle, ele foi perguntado sobre a Liberty Media organizar o GP de Las Vegas, porque não existe uma promotora, a promotora lá é a Liberty, é a Fórmula 1 mesmo, né, e aí ele, né, primeiro ele foi muito britânico, né, ele falou assim, o que, a gente precisa de um campeonato saudável, a gente só quer que a corrida seja a melhor possível, isso seria benéfico pra todos nós, mas aí depois ele desceu um pouquinho do salto ali, ele falou assim, a gente reconhece que os americanos fazem entretenimento esportivo muito melhor do que na Europa, né, a gente tá fazendo a nossa corrida em Silverstone aqui há 73 anos, mas a gente não deixa de aprender também com os outros, né, então, primeiro subiu no salto, depois desceu, beleza, e segue o jogo, né? É, primeiro sobe e depois bate a sopra, né, Garcia, o famoso bate a sopra. Cara, mas você sabe que é um tema relevante, eu acho, né, que a Liberty Media, como organizadora, com a experiência dela, né, de organizadora de corrida, né, Garcia, de evento, né, produtora de eventos, né, agora, não sei, né, tem um problema aí que é o seguinte, Garcia, se der muito certo, se der muito certo, talvez a Liberty queira copiar isso pra outros lugares, né, e aí, né, não sei, talvez nós, como consumidores, a gente pode sair benéfico dessa situação, a gente sabe, quanto mais atravessador, e eu não quero chamar os organizadores de atravessadores aqui, apesar de já ter chamado, né, Garcia, mas assim, Quanto mais atravessa, mais tende a ficar mais caro, mais gente ganha, etc e tal, é um caminho, né, é um caminho, não sei se a Liberty vai querer isso, até porque, Garcia, né, isso é muito importante, as corridas de Fórmula 1 não costumam ser lucrativas apenas do ponto de vista do ingresso, do dia, isso é muito importante a gente falar aqui, São Paulo, por exemplo, é uma corrida que, se for só pelos ingressos, não se paga, né, deve ser verdade essa, a corrida não se paga, a gente tem muita gente vindo, então, aí começa a fazer sentido em termos de cidade, traz muito dinheiro pra cidade, e os números comprovam isso, de fato, não tô negando isso aqui, mas pro organizador dizer que o cara vem aqui, faz um evento de Fórmula 1, e aí ganha dinheiro com esse evento, tá longe disso ainda, viu, Garcia? Boa, é isso, bom, a gente falou aqui um pouquinho sobre Silverstone, né, algumas mudanças aí e tudo mais, e a gente parte agora pro nosso terceiro bloco. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, nessa segunda-feira, com as nossas rapidinhas de sempre, Gavi e o Lando Norris, diz que a McLaren ficou chocada, gente, com os problemas no DRS do MCL 60, né, que é o novo carro da equipe pra 2023, né, a gente ficou chocado com o quão ruins nós somos com o DRS, e o quanto a gente sofre com arrasto quando a gente abre o DRS, né. A gente ganha alguns quilômetros, mas alguns outros carros ganham de 10 a 15 quilômetros, né, então o sábado acaba sendo um ponto fraco pra gente no momento, especialmente quando a gente tem quatro zonas de DRS, né, então nada disso tá a nosso favor por enquanto, mas a gente entende e a gente tá trabalhando duro pra tentar descobrir como tornar o nosso DRS um pouquinho mais suficiente, mais eficiente. E é verdade, né, quando a gente para pra pensar aí na questão do DRS, a gente não lembra do sábado, né, acaba sendo um prejuízo grande mesmo, né. Ah, na qualificação, né, Garcia, ali totalmente, total depende do DRS, e as equipes têm usado até o vácuo também, quando é possível, né, inclusive em Baku dá pra gente esperar vácuo, estamos na semana de corrida de Baku, né, Garcia, dá pra esperar um certo vácuo ali também das equipes pra tentar, né, colocar o companheiro de equipe ali um pouco mais pra frente. E, cara, eu ia brincar aqui, porque a McLaren realmente, quando ela abre o DRS parece que tá agindo contra, né, abre o DRS o carro segura ali, né, o negócio é o contrário, o carro freia, né, a McLaren sofre muito, se você pegar os speed traps aí, a gente vê, consegue ver o déficit tão grande que é, né, a McLaren, a McLaren tem motor Mercedes, e aí a gente poderia entrar numas aqui, tipo, cara, o problema é o motor Mercedes, né, porque a Mercedes também não tá muito ali, mas a gente tem um Aston Martin pra salvar isso, né, Garcia, a gente tem um Aston Martin hoje que também... Que tá aproveitando bem. Que tá aproveitando bem, né, então não é culpa só do motor, talvez alguma coisa ali relacionada à potência, que é algo que vai martelando, ninguém sabe ao certo, quão potente é esse motor Mercedes, é uma dúvida que ficou nessa entre safra aí, entre 2022 e a nova era de motores de 2026, lembrando que a gente não tem mais desenvolvimento dos motores, então, mas parece mesmo que é um ajuste, né, o MCL 60, assim como o MCL 36, que era o carro do ano passado, eu cravo o pior carro do grid, Garcia, né, eu cravo o pior carro do grid hoje, não sei se, eu nem tô olhando a tabela aqui de tempo, de resultados, pra dizer, mas o que parece que é um carro mais mal construído de todos, né, onde nada se encaixa ali, a gente tinha uma Williams ocupando esse lugar, mas aquele trabalho devagarinho da Williams, parece que esse ano eles têm um carro um pouco mais equilibrado, eu vou usar essa palavra, porque também não é nenhum foguete, né, Garcia, mas tem um carro um pouco mais equilibrado, algo que o Ricardo reclamava muito no ano passado, da McLaren, e parece que esse ano, tirando ali esse começo um pouco diferente do Piasco, que eu acho que vai muito pela motivação também, o carro piorou ainda comparado com o ano passado. É isso, perfeito. Bom, mais um pouquinho aqui, a gente vai falar agora do Nikita Mazepin, olha só, né, ele vai buscar ajuda, perdão Gavi, perdão todo mundo aí, ele vai buscar ajuda em um tribunal no Canadá, pra tentar se retirar da lista de sanções à Rússia, né, ele que é filho do Dmitry Mazepin e tudo mais, né, que é uma das 14, um dos 14 oligarcas russos aí, cujos membros da família, colaboradores próximos e tudo mais, sofrem com uma lista de sanções no mundo inteiro, né, inclusive no Canadá, né, e aí ele vai buscar essa ajuda no tribunal agora também, pra que ele possa, ele quer voltar a competir, ele quer voltar a fazer parte do meio do automobilismo, ele falou assim, olha, se não puder voltar a Fórmula 1 no próximo ano, que ele sabe que é extremamente difícil, ele quer pelo menos atuar como piloto em outros campeonatos aí. Olha, Garcia, sendo sincero, que falando pessoalmente, eu tenho um pouco de dó do Mazepin, cara, sabe, ele é filho de quem ele é filho, e assim, o problema é que ele acaba se, né, se beneficiando disso também, né, Garcia, mas ninguém tem culpa de ser filho de quem é filho, cara, não sei, eu fico um pouco ressabiado, porque eu também não sei se, se é justo você jogar a carreira do cara no lixo, né, mas que carreira, né, que carreira, tem uma carreira assim, né, se você pegar aí fotos antigas, Mazepin não é agora que ele quer correr de Fórmula 1, né, ele já há bastante tempo corre nas categorias de base, então eu fico com, assim, sabe, será que a gente tá cometendo uma grande injustiça, Garcia, sabe esse pensamento, cara, que me vem à cabeça, né, e aí eu tenho medo disso, né, de novo, cara, não vou ficar passando pano pro Nikita Mazepin, não acho que a gente tem que passar pano, nada, pro negócio da guerra e tal, mas a minha dúvida é essa, né, será que a gente tá sendo justo, será que a gente não tá também cometendo uma injustiça com um esportista qualquer, que é filho de quem é filho, não sei, Garcia, é uma questão que eu sempre fico na dúvida aqui, se estamos sendo justo ou não com Nikita Mazepin. O caso do Mazepin é que também ele não quis se naturalizar pra outro país, competir por outra bandeira, ele quer competir por bandeira russa, e a gente tá num mundo aí, é um antigo mundo, um combate, a gente já falou de guerra aqui já no nosso podcast, não sei se é o caso de ficar entrando agora aqui, pra mim, a guerra tem sempre mais de um culpado, nesse caso não é diferente, mas, enfim, é delicada a situação do Mazepin, mesmo que é um garoto novo, inclusive, né? Sim, o problema é esse que você falou, né? Hoje em dia, a Rússia tá banida, assim como a Ucrânia também, né, Garcia, né? A Ucrânia também tá, né? A Ucrânia não, é a Rússia, né? É só a Rússia, né? A Rússia não tá correndo, não tá fazendo as coisas, os campeonatos, porque não quer, né, na verdade, nesse momento, Tá difícil, tá complicado. Porque não quer, até me desculpe aí, né, a expressão, porque não tem condições, né, vou usar essa palavra, Então também tem isso, né? pra gente ser justo, você também não pode correr com uma bandeira que a gente teve, que tá proibida no momento, a gente teve, por exemplo, agora eu não vou lembrar o nome, porque são tantos nomes, mas na Fórmula 2 tem um piloto russo que tá correndo sobre a bandeira de Israel, se eu não me engano, não é isso, Garcia? Exatamente, exatamente, então são casos comuns no esporte pelo mundo, aí o Nikita, ele quer competir com a bandeira russa, né? enfim. Fica difícil, parece, né, Garcia? É. Falando mais aqui sobre a FIA, Gavi, a gente, o Science reclamou recentemente aí, que parece que as questões aerodinâmicas teriam regredido um pouquinho nesse ano de 2023, né, aquelas facilidades aerodinâmicas que nasceram em 2022, né, o novo regulamento, o novo carro, pra que eles possam andar mais próximos e tudo mais, né, e a FIA diz que duas equipes têm problemas com ar sujo por enquanto, né, o Nikolas Tombazes, inclusive, ele, que é o chefe de esportes da FIA, diz que alguns pilotos podem ter tido, sim, problema pra ultrapassar em alguma das corridas, isso pode dar uma impressão de que ficou mais difícil no geral, né, mas ele acredita que, por enquanto, apenas duas equipes, não falou quais, mas que duas equipes estão produzindo um pouquinho de turbulência nesse início de ano. Tá fácil, Garcia, equipes que estão produzindo turbulência ou que estão sofrendo com a turbulência da frente? Já produzindo turbulência pros carros de trás, né? Aston Martin, eu vou mudar aqui, né, vou mudar pras top, eu ia colocar, ó, quem tá sofrendo é fácil, McLaren e Ferrari, né, Garcia, agora, quem tá produzindo também deve ser fácil, Aston Martin e Red Bull, tô chutando aqui, tô brincando, mas, assim, é brincadeira, mas pode ser verdade, Garcia, porque o RB19 é um carro muito eficaz aerodinamicamente, né, ele é uma herança do ano passado, que já era um baita de um carro, e Aston Martin tem um projeto parecido, né, o RB18, que veio pra 2023 com a Aston Martin, então, pode ser esse caminho sim, Garcia, e aí, que a Ferrari tá sofrendo com isso, eu acho que dá pra gente, assim, o Leclerc ainda não afirmou, né, Garcia, eu tô esperando o Leclerc confirmar isso também, porque já é a segunda vez que a gente vê o Sainz reclamando desse ar sujo, né, desse problema de ar sujo, de ar sujo, de ar sujo, e realmente a Ferrari tá num ano complicado, então, certamente tá sofrendo com essa turbulência dos carros da frente, Garcia, agora, se tá sofrendo mais ou menos que Mercedes, aí, aí já não, já não, já não dá pra comparar nesse momento, talvez ao longo da temporada a gente consiga, né, discernir aí quem é que sofre mais, quem é que sofre menos, com essa turbulência aí, Garcia, agora, cara, pra Ferrari, isso é um pesadelo, né, porque ar sujo, gera mais, né, mais problemas ali, pra se manter, então, consome mais pneu, e pneu já é um problema da Ferrari, também uma herança que a Ferrari tem aí, né, Garcia, então, esse ar sujo, realmente, se tiver mais presente, é mais um problema ali pra Ferrari, Garcia. É, é isso, bom, na Aston Martin, talvez eu apostasse, porque o Sainz tentou passar os Drolls, se não me engano, no Grand Prix, me deram essa saudita, teve alguma coisa agora, assim, na Red Bull, eu não apostaria por enquanto, porque eu não vi ninguém nem tentando, pra passar os Red Bulls, né, enfim. Que ar sujo é esse, né, Garcia, que ninguém nem chega perto, né, seguindo aqui, um quilômetro da ar sujo ainda, é, seguindo mais uma aqui, a, o, Ben Sulayen, ele, que é o presidente da FIA, né, o Mohamed Ben Sulayen, ele deu apoio à reforma radical do calendário de corridas de Fórmula 1, e também no, no formato, no novo formato aí, de semanas com, de corridas com, de semanas com corridas sprint, tá, que ele falou que a sprint é boa pra categoria, né, e, e esse formato que teria uma qualificação pro GP do sábado, e uma qualificação pro GP do domingo, pra ele, foi bem interessante, porque vai movimentar um pouquinho mais no final de semana, segundo ele, né, é, só pra explicar, a gente vai ter treino livre, na sexta, um só, classificação pra corrida do sábado, ainda na sexta, depois no sábado a gente vai ter uma classificação pra corrida do domingo, aí a gente vai ter sprint, e aí no domingo a gente tem a corrida normal. Ah, Garcia, cara, esse formato aí, eu tava conversando esse final de semana, sobre esse formato, né, o pessoal, pô, e aí, o que você acha, será, assim, difícil voltar atrás, né, Garcia, sejamos sinceros, cara, né, eu acho que as equipes já apoiaram, os pilotos também já apoiaram, a Liberty Media já quer isso há muito tempo, né, agora o Ben Sulaien também, que a gente falou que não ia falar mais dele, mas tá ainda falando ainda, né, Garcia, caramba, velho, já tá falando ainda, mas enfim, é, eu acho que é unânime, pelo menos em termos de organização, esse caminho que a Fórmula 1 vai tomar aí nos próximos anos, agora resta saber, né, quantas corridas vão ser, se vão ser todas, né, eu chuto que caminha pra ser todas, tá, Garcia, é, porque é um formato que vai fazer sucesso, sim, principalmente em termos de engajamento, cara, né, e acabei de criticar aqui, olha, organização, não sei se a venda de ingresso, só a venda de ingresso consegue bancar um evento, etc, e tal, e talvez, né, essas sprint race, essas corridas sprint, elas venham realmente também pra tapar esse buraco, né, e aí do ponto de vista da organização, faça mais sentido, então, é isso, cara, eu acho que esse formato agora que vem, né, uns gostam, outros não, mas é uma questão de tempo até que ele domine, aí, não sei se todo, mas boa parte do calendário da Fórmula 1, Garcia. Boa, perfeito, bom, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, arroba gabriel, underline gavinelli, com dois L's, Garcia, então, manda uma mensagem lá pra gente, deixa eu chamar aqui, que às vezes tem umas mensagens que fica presa aqui, cara, e eu tenho duas mensagens aqui pra ler, Garcia, achei uma aqui, não sei se do Lucas, acho que do Lucas eu já li aqui, do Lucas eu já li, mas tem outra aqui, que é do Rogério Alves, certo? Um abraço aí já pro Rogério Alves também, Garcia, né? E ele manda aqui pra gente, tudo bem meus camaradas, desde a parada do Schumacher, não acompanhava muito a Fórmula 1, mas a Drive to Survive me trouxe de volta, né? E vocês me ajudam aí nesse raio X do automobilismo, a entender as regras, os bastidores e o avanço das tecnologias, né? Ele agradece aí o nosso trabalho, Garcia, e aí ele coloca aqui, legal, obrigado por serem aqueles parceiros que não encontro pra comentar das corridas, cara. E é isso, cara, um abraço pro Rogério, que legal ele colocar isso, que é justamente a gente falar isso, né, Garcia? usa aí o nosso podcast, manda pros seus parceiros, aí depois a gente discute, mas nem sempre todo mundo tem a possibilidade, ou tem ali os parceiros que curtem Fórmula 1 também, então é muito legal saber que, além de tudo, a gente serve aí como parceiros de fim de semana de corrida, né, Garcia? Acabei de falar aqui, no final de semana, aqui em casa, todo mundo que vem aqui, a gente fala sobre Fórmula 1, todo mundo quer falar também sobre Fórmula 1, então é muito legal saber que a gente serve aí também como parceiros, como camaradas aí pra essas horas também, viu, Garcia? Tamo junto. Boa, perfeito, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, e Gavi, eu recebi uma mensagem aqui de, do perfil princesas, Bela, Mel, Carola, né, aí, quem são, antes de ler as mensagens eu fui pesquisar, eu fui ver no perfil quem são as princesas Bel, Mel e Carola, né, e tá escrito aqui, Bela é uma linda poodle, nascida em 2016, Mel é uma maravilhosa maltez, nascida em 2017, e a Carola é de raça indefinida, resgatada em 2022, aliás, resgatem, gente, muito legal, né, e aí, é, e pode ser que a Bela, Mel, a Carola, ou uma das três, tenha mandado a mensagem, quem sabe como é que eles são, né, ou então pode ser que o dono do perfil, a dona do perfil, tenha mandado mensagem pra gente aqui pelo perfil errado, porque eu já fiz isso muitas vezes, inclusive, né, mas tá aqui, Prezado Garcia, admiro o seu trabalho do Gavi, sou ouvinte assíduo, então provavelmente é o tutor, né, da Bela, Mel e Carola, sou ouvinte assíduo do podcast, nem sempre concordo, mas gosto e respeito a opinião de vocês, no episódio 470, sobre a baixa assinada sobre a Abu Dhabi 2021, não gostei do tom de vocês, achei debochado, até mesmo ofensivo com quem pensa diferente de vocês, sei que vocês acham que o ocorrido no GP tá dentro do regulamento, posso discordar, e aliás discordo, porém achei que o tom passou da irreverência que é comum no programa, e foi pro deboche, penso que o regulamento usa de conceitos jurídicos indeterminados, que conferem excessiva discricionalidade ao diretor de provas e aos comissários, né, só abrindo uma pausa aqui rapidinho pra não esquecer essa parte, confere, concordo que a discricionalidade é excessiva, porém ainda assim ele está no regulamento, né, aí ele falou assim, então margem de discricionalidade no regulamento existe, supostamente se justifica a dada impossibilidade do regulador de antever todas as possibilidades que pode ocorrer em um GP, outra parêntese aqui, concordo, porém deve existir por parte do diretor de provas ao exercer tal competência discricionária conferida pelo regulamento, uniformidade e coerência decisória, a tomada, a decisão tomada em Abidab 2021, em especial ao deixar alguns carros e outros não tirarem a volta, apenas aqueles entre P1 e P2, foi no mínimo heterodoxa, fugindo a mens legis do regulamento, pessoalmente penso que houve uma aplicação equivocada do regulamento, não creio que as sucessivas decisões tomadas naquele GP foram coerentes com decisões anteriores tomadas em situações semelhantes até então, estou terminando, não conheço o precedente de situação em que alguns pilotos puderam passar a safety car e outros não, se houve outro caso, revejo minha opinião, se todos tivessem retomado a volta, haveria coerência, se nenhum carro tivesse retomando a volta para acelerar a relatada, haveria coerência, agora, apenas aqueles carros entre P1 e P2 poderiam passar a safety car, foi uma decisão heterodoxa e inequânime, inequânime no caso quando não há igualdade de vantagens, de direitos e tudo mais, essa é a minha opinião, não quero convencer vocês, só quero que a minha opinião seja respeitada da mesma maneira que eu respeito a opinião de vocês, de que tudo ocorreu dentro do regulamento, meu sentimento é que o tom de vocês foi respeitoso com quem pensa em sentido diverso de vocês, forte abraço, parabéns pelo trabalho de vocês, como disse anteriormente, admiro bastante o podcast, Gavi, antes de você, ele infelizmente não se identificou aqui, ele é o tutor da Bela, Mel e Carola, que inclusive o perfil é bloqueado, eu queria ter visto a foto das três aqui, porque eu adoro cachorro, mas enfim, é, eu adoro cachorro, mas assim, vamos lá, eu só não vou te chamar pelo nome, porque você realmente não colocou seu nome aqui, tá amigo, mas assim, vou te chamar de amigo, somos todos amigos, com relação em primeiro lugar ao regulamento, você bate especificamente, na questão dos carros passarem ou não o P1 e o P2 e tal, né, os retardatários, e existe uma questão ali que é o, vai além da parte do regulamento, onde nós falamos que o diretor de prova tem totais direitos de fazer o que ele quiser, essa questão dos carros passarem o LIDER, né, tá escrito especificamente no regulamento, não tá lá, all cars may be lepid, não, não tá escrito, ele tá escrito, any cars may be lepid, hood, né, então, quaisquer carros, alguns carros podem passar o LIDER, né, pra descontar a sua volta, então isso é bem claro no regulamento, em geral, eles deixam todos os carros passarem, né, mas o regulamento, claramente, nessa sessão, prevê any cars may be lepid, né, e com relação ao tom, que eu acho que é a questão mais importante aqui, porque essa questão do regulamento, acho que a gente já debateu muito, sim, e como você fala, tem uma questão que cada um interpreta de uma forma e tá tudo bem, e isso já foi muito debatido, com relação ao tom que a gente usou aqui pra brincar, e realmente a gente brincou muito, e é uma verdade, e eu, nesse caso específico, porque geralmente quando a gente acha que a gente realmente ofendeu alguém, quando a gente sente que a gente ofendeu alguma pessoa, é importante que a gente se retrate, é importante que a gente explique direitinho e tudo mais, né, mas nesse caso, eu pelo menos vou falar por mim, aí o Gavi que fale por ele, aquele abaixo assinado, pra, 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 pra mudar o título de 2021, ele tem uma frase, ficou tirando o sábado, foi a frase que a gente, que a gente, que a gente ficou tirando o sábado, porque ele fala, a frase fala assim, se você é um defensor da justiça e das liberdades, né, então você tem que assinar isso, aí eu não assinaria aquele abaixo assinado jamais, porque eu acho que aí, por questões que a gente debateu aqui, eu acho que o título não tem que mudar de mãos, então segundo o comunicado, dá a impressão que eu não sou um defensor da justiça e das liberdades, né, então aquilo, é, pra mim foi motivo de deboche, aquela frase foi motivo de deboche, eu acho isso engraçado, quando você tenta condicionar através de uma corrida, através de uma leitura, que as pessoas são ou não defensoras da justiça e da liberdade, e isso eu chacoteei, mesmo, chacotearia novamente, porque eu achei engraçado, inclusive, é muito engraçado, né, eu me considero defensor da justiça e da liberdade, que muitas vezes as pessoas têm seus próprios conceitos com relação a isso, mas, né, não quis ser agressivo, eu preferi tirar uma onda, porque ficou engraçado, então assim, mas não é com quem pensa diferente, não é com quem interpreta que o regulamento foi mal aplicado, não, é com aquela frase, eu acho que se você ouvir novamente o podcast, você vai ver que é nessa frase, nessa hora, claro, antes da gente gravar, a gente já leu a notícia, a gente já sabe que vem pela frente, quando a gente passa por este trecho, é que a gente tira um sarro mesmo, né, então, vale ressaltar, a chacota toda foi em cima disso. É, não, eu aqui, Garcia, se vir embaixo, primeiro assim, se alguém se sentiu ofendido, independente, eu já peço desculpa, certo, Garcia? Não tem mal nenhum, porque a ideia nossa aqui, não é ofender as pessoas, né, de jeito nenhum, então assim, pô, ah, eu senti ofendido, desculpa, o objetivo não é ofender, a gente, às vezes, brinca, como ele próprio diz, às vezes, a irreverência, às vezes, acaba passando do ponto, porque o tema também exigia um pouco isso, né, Garcia, ali, então, em primeiro lugar, é isso, cara, o objetivo não é desrespeitar ninguém, até porque a gente colocou aqui, que a decisão do Masi, ela teria afetado um ou outro, né, Garcia, se ele tivesse não liberado os carros para passar, talvez o abaixo-assinado agora fosse para dar o título para o Verstappen, né, enfim, cara, então, a decisão ali do Masi, ela foi polêmica, ela vai ser sempre polêmica, ela dividiu, ela poderia ser de um jeito, poderia ser de outro, né, deveria ser a bandeira vermelha, que é o que a gente defendeu, e não foi, então isso é um tema eterno de discussão, né, a gente sempre falou aqui que vão vir anos, passar anos, e esse título de 2021 sempre vai ser uma coisa recorrente, agora, eu também tenho que chamar a atenção para o que você falou, né, a gente aqui, é, tirou um sarro, né, assim, não de quem discorda, mas, e assim, nem de quem assinou, né, talvez indiretamente sim, de quem assinou. nem de quem assinou, mas para mim, para mim, basicamente é o texto, é o texto, é o texto, exato, né, eu também sou um cara que também me considero um cara justo, um cara que tenta fazer o bem, né, a gente é ser humano, a gente erra, e eu também, e assim, eu acho que foi polêmico, eu acho que poderia ter sido o Hamilton campeão, eu torço para o Hamilton, eu gostaria que tivesse sido o Hamilton campeão, hein, Garcia, mas é isso, cara, né, o texto, ele realmente abre mão ali para uma tirada de onda, né, uma tirada de sarro, não tivesse aquela frase ali, ficaria uma coisa mais, eu acho que menos, assim, menos apelativa, né, então, o tema apelativo, do, desse abaixo-assinado, exigiu, talvez aqui, né, um excesso de, de excentricidade, vou colocar como isso, porque eu gostei dessa palavra, Garcia, da nossa parte, né, mas aí, de novo, não é, o objetivo não é ofender ninguém, né, com certeza não, mas é trazer também uma visão aí um pouco diferente, né, porque eu até vi aqui que bateu recordes de assinatura, né, Garcia, muita gente assinou e tudo mais, então, não discordo de quem tem assinado, mas eu acho que o texto, ele é apelativo, e por isso, ele permite essa zoação, né, que a gente até não trata em temas recorrentes aqui, né, a gente brinca moderadamente, mas é que essa frase aí, realmente foi apelativa demais, né, Garcia, e ficou parecendo mimimi, né, desculpa, né, ficou parecendo, eu volto a afirmar, que ficou assim, mimimi, você quer defender o seu, defende o seu, mas não venha me atacar, porque eu também não tenho culpa de você pensar diferente de mim, eu acho que é um pouco isso, foi assim que eu me senti quando eu li ali o abaixo-assinado, né, já disse aqui de novo, eu com o seu torcedor do Hamilton, fiquei muito chocado ali, com aquele grande prêmio, ninguém acreditava que ia acontecer, né, Garcia, eu vou repetir aqui, eu tava com o texto pronto aqui, Hamilton campeão, hein, Garcia, tudo certinho, porque ninguém imaginava que ia acontecer aquele final ali, a corrida se desenvolvia pro Hamilton ser campeão, então eu fiquei muito chocado também, mas eu acho que depois que as coisas passam e tudo mais, né, a situação aí, ela se resolve, ficou claro que a decisão do Mago foi errada, na minha visão foi errada, a bandeira vermelha era melhor, ele teria prejudicado um ou outro, prejudicou o Verstappen, e aí eu acho até que as pessoas podem fazer abaixo-assinado, só não de novo, né, só acho que pra você, eu falo isso muito pros meus filhos aqui, pra você gostar de alguém, pra você, você não precisa desgostar de ninguém, né, Garcia, então você pode gostar de mim, do Garcia, porque eu vou gostar de todo mundo, mas você não precisa gostar de mim, e aí, pra gostar de mim, você tem que desgostar do Garcia, e é um pouco isso que esse texto traz, né, então, ou é aquilo, ou você está fora, você não é do grupo que defende os bons princípios, e ainda colocou lá, e ainda dá maus exemplos pras crianças, né, Garcia, acho que foi muito infeliz, esse texto, realmente aí, passível de zoação, né, desse abaixo-assinado, Garcia. É isso, bom, espero que esteja devidamente explicado, e, bom, de novo, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia, quem quiser é só chegar junto aí, obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição aí do nosso F1 Mania em ponto, continue sempre com a gente aí, mandando mensagem e tudo mais, um grande abraço, e valeu você também, Gavi. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto. E aí